Nós estávamos atingindo a polícia na manhã na eruta durante o dia inteiro do weekend, com a detenir mais de 60 pessoas com a mal comportamento durante a eruta de carnaval, seja o abuso de alcohol, seja a bonita seguir a ordem de polícia. Diferente ato, delito castigável, a ordem de detenir a polícia e a polícia atua com zero tolerância, porque agora tem carnaval, nós temos roupa turista na Aruba, nós milhares de milhares na caminha, nós temos para curar a seguridade de cada um que se unem na ruta de carnaval. E aqui a polícia praticou zero tolerância e falha para Bojaya, e nunca falha a Raya e a ordem de detenir e a Sinti, me quer também, dentro da sua carteira, o que é que ela faz. Nós queremos remarcar também que graças a Sinti com a ter a ruta limpa, ser limar, day away, e também nós cairamos de AVP com a Biontra de Xuncaba na ruta de carnaval durante o weekend grande a contribuir mais a ter a ruta limpa. Nós agradecemos cada um de nós com o uso de saco de sushi na nossa caixa de sushi. e o weekend com a passa, nós a partir e saco na na ruta e é acogida, tá bom, toda gente é contenta, até a outra, para pedir carnaval de nosso partido para assinar também por Uzele e ter a roupa limpa. Mais com 20 anos, nós estamos fazendo isso aqui, e nós o sigo, assim ele, de governo, a favor do governo, nós o sigo contribuir com a partir da ruta. 20 anos a longo, nós estamos fazendo e nós o sigo contribuir com a na ruta limpa. Nós temos que remarcar que no último dia, nós temos mais a gente que abusar de álcool, e depois também nós patrulhamos motorizados de corpo policial, eles fizeram um bom trabalho, caminando com a detenir 45 chauffeurs com uma boa influência de álcool, caminando 26, a raiva waves, a guardou quita, eleохra obstruí com a lei, aguardou, em banho de practica. Pode ficar conscientes, se a fôr Lá, hora que o bom bebê, o bom postura do bom estar, e hora postura do bom bebê. Vai ficar conscientes, comportando-nos mais na rua. E aí